Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fechar as análises de hoje com Neo Energia. Está todas as análises do dia, bem tranquilas, operações que vêm acompanhando sem grande modificação. Está a operação integrada de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Dado a quantidade de acontecimentos, a compra da SEB, o Bridge Loan, etc. Sempre aconselho os vídeos anteriores que estão aqui na descrição desse vídeo, como em qualquer outra operação aqui. A gente tem, a partir desse trimestre, a consolidação de parte da operação, a parte de renováveis, a parte de liberalizadas, é tudo consolidado, então geração renovável, termoelétrica e comercialização ficam todas juntas a partir de agora. Então é redes e geração do outro lado. A gente começa com a estrutura acionária. Na tela, o controle da Eberdrola, a operação espanhola. Na sequência, a gente vê a evolução do preço desde a última análise, ainda longe de algo vagamente próximo do racional. Isso a gente vê na análise passada, onde tem ali o analisado, o ano a ano, acompanhamento, a gente vê o crescimento e a evolução da operação e o preço se a gente não acompanha. Trimestre com entrega consistente novamente, sem muito a explorar, sem novidades no direcionamento da venda da Termo Pernambuco e sem novidades no direcionamento para a saída da Belo Monte também. Ambos vistos como positivos, ambos os movimentos vistos como positivos, caso venha a acontecer. Passando a operação, a gente vê a origem do EBIT da caixa do primeiro trimestre na tela, já com as áreas consolidadas, como falado, apenas para a informação. Os projetos e implantação na sequência, 100% projetos de transmissão no momento, nada que chame a atenção, a operação continuando naquele direcionamento de melhoria contínua. Por último, aqui a gente tem a abertura do CAPEX, do Capital Expansure, os investimentos. Também para a informação com abertura ponta a ponta, bem focada e concentrada em redes. Redes incluem transmissão e distribuição. O do Diligence Básico da operação segue com receita operacional líquida com basicamente estabilidade, queda de 1% ano contra ano. EBIT da caixa com crescimento de 8% ano contra ano, a margem indo de 23,5% no mesmo período do ano passado para 25,6% nesse período. Lucro líquido com uma queda de 7%, nada que incomode natural ter algum nível de oscilação. Resultado alinhado, entrega com suficientes da operação, nada, absolutamente nada que chame a atenção. Alavancagem com leve aumento para 3,28 vezes dívida líquida sobrebítida versus os 3,17 vezes do trimestre anterior. Muito alinhado, zero preocupado, custo médio da dívida em 11,4% versus 11,8% do trimestre anterior. E a duration com aumento um pouco mais relevante de 5,20 anos de prazo médio para 5,71. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO ativo, muito bem posicionado, com a operação muito bem rodada. A parte técnica e operacional financeira, zero preocupação. Está o preço ainda com espaço considerável para subida, como a gente viu, por exemplo, na análise passada, onde a gente tem ali a evolução da qualidade operacional sem ser seguida pelo preço em momento algum. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã para mais análises e o Movimento da Semana. Valeu, galera, beijão!